Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Hoje nós vamos te atualizar acerca dos julgamentos da TNU. A pauta está preparada para o próximo dia 15 de setembro de 2022 e temos bastante temas muito relevantes para o direito previdenciário, tanto para os segurados quanto para os operadores do direito previdenciário. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes de falar sobre eles, vamos falar do tema que chegou na TNU. Ainda não temos data, não temos pauta, mas é muito importante que esse tema já tenha chegado, já tenha avançado para a Turma Nacional de Uniformização, a TNU. Este tema é o tema do cálculo da aposentadoria por invalidez. O que acontece hoje no pós-emenda constitucional? A aposentadoria por invalidez hoje é calculada com base em 60% da média das contribuições de cada segurado. No momento da sua aposentadoria, quando você não pode mais trabalhar, a sua renda tende a cair, segundo a previsão constitucional, na emenda constitucional de 2019. Essa emenda prevê que 60% será a renda. Essa renda será aumentada de 2% a cada ano que ultrapasse o mínimo exigido para a aposentadoria normal, que são 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Então, uma mulher que tenha 16 anos de contribuição, ela terá na aposentadoria por invalidez 62% da sua média. Se for um homem que tenha 20 anos de contribuição, terá 62% daquela média contributiva. E qual é o questionamento? Tem-se questionado, tem-se feito um debate acerca da constitucionalidade desta regra, uma vez que antes a gente tinha uma regra que dizia que no momento de aposentadoria por invalidez, no momento da aposentadoria pela incapacidade de trabalhar, o segurado teria direito a 100% da média. Ele teria direito, então, a toda a sua média contributiva, sem incidência de fator previdenciário, sem incidência de nenhum redutor. Acontece que com a mudança que está na própria constituição, essa renda fica muito menor, ela fica muito diminuída. Ela passa a ser tão somente de 60%. É uma redução muito drástica, cerca de 40% da renda do trabalhador. Então, por isso, tem-se discutido a constitucionalidade dessa norma. E isso já chegou na Constituição, através dos recursos manejados pelos segurados, através dos seus advogados. Essa é uma discussão muito interessante, que nós precisamos acompanhar de perto toda essa discussão. Vamos falar agora um pouquinho sobre o PUIL 301, cuja... Esse pedido de uniformização de interpretação, que é o PUIL 301, que está pautado para o dia 15 de nove de 2022. A questão a ser submetida a julgamento é saber se à luz da exigência de que período de exercício da atividade rural seja imediatamente anterior ao requerimento de benefício ou implemento da idade, ainda que descontínuo. Então, o que se quer provar? O exercício de atividade rural, ele precisa ser imediatamente anterior ao pedido de aposentadoria por idade, ou ele pode ser mais atrás e tenha havido alguma descontinuidade. E aí, ao implementar a idade, aquele segurado que já tem o tempo lá antes, ele venha, então, a fazer esse requerimento. Então, está se discutindo quando é que pode ser comprovada a atividade rural, se precisa ser imediatamente anterior ao pedido administrativo, ao requerimento administrativo junto ao INSS, ou se ele pode ser de um tempo anterior, sendo que precisa se cumprir, então, o mínimo de 15 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Essa é uma discussão bastante interessante, vale lembrar que o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, atua nesse caso como Amicus Cury, através da atuação da professora Joane Lúcia Berwanger, quem, inclusive, certamente fará a sustentação oral desse tema. Vale acompanhar as faltas que estão sendo transmitidas pelo YouTube da TNU, e vale muito a pena, então, a gente acompanhar toda essa discussão que se dará no dia 15 de nove de 2022. Vamos para mais um tema pautado, mais um pedido de uniformização de interpretação, dessa vez o tema 274, pedido de uniformização de interpretação 274. Qual é a questão de julgamento aqui? O que é a questão que está sendo submetida a julgamento neste caso específico? Se é possível a concessão de aposentadoria por invalidez, após a análise das condições sociais, pessoais, econômicas e culturais, existindo incapacidade parcial e permanente, no caso de outras doenças que não se relacionam com o vírus do HIV? Já temos entendimento da TNU que as condições biopsicossociais precisam ser avaliadas, e é expressamente isso é dito na TNU no caso das pessoas que têm o HIV, que são, então, pessoas com HIV, o vírus. Essas condições biopsicossociais, inclusive as questões da localidade onde a pessoa vende, de onde a pessoa mora, as questões culturais daquele ambiente, daquele espaço, uma cidade maior, uma cidade menor, tudo isso interfere nas condições de empregabilidade, nas condições, então, de possibilidades de trabalho. Lembrando que a gente falou aqui na semana passada sobre a questão da incapacidade não poder ser avaliada exclusivamente sobre o prisma da questão médica, só da perícia médica. A gente precisa abrir um pouco esse front, abrir um pouco essa avaliação para que se levem em considerações questões biopsicossociais, como as que eu comentei aqui. Se a cidade é pequena, a cidade é grande, se há empregabilidade, se há segregação, se há algum tipo de preconceito em relação a essas questões, se é uma doença segregadora ou não. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Nesse caso, vale lembrar que também temos a atuação do IBDP, a pessoa do doutor André Luiz Moura Bittencourt. Então, o André Bittencourt estará atuando, fazendo sustentação oral. Vamos também acompanhar no dia 15. E, por fim, vamos falar do tema, mais uma vez, a baila, a aposentadoria especial, que a gente tem tanto discutido aqui em relação à questão dos vigilantes, mas existem muitas outras situações também de aposentadoria especial. Esse caso já foi julgado no dia 23 de 6 de 2022, ele foi julgado, porém não houve trânsito em julgado. Deixa aqui, desse pedido de uniformização também, de interpretação, que é o PUIL 298. Esse pedido de uniformização teve a atuação do nosso queridíssimo Cacá, que é o Carlos Domingos, nosso conhecido, então, Cacá, um grande professor do direito previdenciário, especialmente na questão da aposentadoria especial, com muita experiência, vasta experiência, então, atuou. E qual é a questão aqui que estava sendo discutida? A indicação genérica de exposição a hidrocarbonetos ou óleos e graxas é suficiente para caracterizar a atividade como especial? É ou não é suficiente? Essa foi a discussão lá naquele momento. e não houve, então, conclusão, não houve trânsito em julgado, uma vez que houve oposição de embargos de declaração, o que será objeto, então, deste julgamento? Também precisamos acompanhar, já que o embargo de declaração pode alterar substancialmente a decisão proferida, sobretudo num caso tão específico, em que a gente está aqui discutindo se documentos emitidos lá antigamente, antes de 95, antes de 2003, antes do PPP, se esses documentos, onde você tem simplesmente a indicação ampla de hidrocarbonetos e óleos e graxas, se essa expressão, se essa declaração pode ser suficiente ou não para avaliação da atividade como especial, para caracterização dessa atividade como especial. Então, a gente está aqui discutindo algo muito relevante, porque a gente diz respeito a uma série de trabalhadores que trabalharam lá nesse período antes de 2003 e que seus documentos já foram emitidos, né? Então, como esse embargo de declaração pode mudar substancialmente, no dia 15 de nove de 2022, estejamos todos ali acompanhando, então, o julgamento que será na TNU. Essas são as nossas notícias de hoje, fique ligado, vamos acompanhar todos esses julgamentos na Turma Nacional de Uniformização e na próxima semana estaremos aqui, mais uma vez, dividindo e compartilhando com vocês notícias sobre o direito previdenciário. e aí e aí